Bem, a terceira rodada do campeonato piauiense e vamos avançando, hein? São apenas cinco nesta etapa de classificação para as semifinais do segundo turno. O River vai colocar sua invencibilidade em jogo, atuando em Parnaíba diante do Tubarão do Litoral no domingo que vem. O 4 de julho em Piripiri, na luta pela primeira vitória. E vai receber o Caixara, de Campo Maior, que fez dois jogos nesta etapa do campeonato, com uma derrota e um empate. E aqui em Teresina, no Albertão, Flamengo e Piauí Esporte Clube. O Rubro Negro somou quatro pontos, com empate em Parnaíba, e o Piauí somou dois. Empatou com Parnaíba aqui, dois a dois, e empatou ontem, Campo Maior, por um tempo a um. Então, a terceira rodada vai mostrar um panorama bem aproximado do que nós teremos nas semifinais do segundo turno do Campeonato Estadual.